Boa noite, o Globo Repórter de hoje revela a beleza de uma terra nunca mostrada pela televisão brasileira. A Armênia, primeiro país do mundo a adotar o cristianismo. Paisagens deslumbrantes, um povo amigo e hospitaleiro, igrejas que estão entre as mais bonitas do planeta e uma culinária sem igual, frutas e verduras orgânicas e o pão ainda assado debaixo da terra. As águas quentes que brotam no alto das montanhas geladas curam todo tipo de doenças. Nossos repórteres embarcam num dos maiores teleféricos do mundo e descobrem a catedral escavada na rocha. E o Monte Ararat? Segundo a Bíblia, foi neste ponto que encalhou a Arca de Noé depois do dilúvio. Quanta riqueza no sorriso dessa gente! Mori, galos, raias, tal! Bem-vindos à Armênia, eles dizem. E não demora muito pra gente se sentir em casa. Já fiquei amiga das Armênias aqui. Essa terra de um povo acolhedor é habitada desde os primórdios da humanidade. A Armênia fica numa região montanhosa, no Cáucaso. É uma das encruzilhadas do mundo, entre a Europa e a Ásia e entre o Oriente e o Ocidente. Um pedacinho do planeta ainda muito desconhecido por nós. Toda a população do país é igual à de uma cidade média brasileira. Três milhões de habitantes. E de cada três armênios, um vive aqui na capital, Yerevan. A Armênia tem uma longa história, marcada por guerras, invasões, dominações. Só sob o regime comunista foram sete décadas. A independência chegou a apenas 23 anos. E agora, essa ex-república soviética vive uma nova fase. Os armênios costumam comparar o país a um jovem que acabou de sair da casa dos pais e que ainda está aprendendo a se virar sozinho. Pelas ruas da capital, contrastes. A cidade de quase 2.800 anos é hoje uma metrópole em construção. Pelo interior, cruzar o país de uma ponta a outra não exige grande esforço. A Armênia é quase do tamanho de Alagoas, o segundo menor estado brasileiro. Mas nesse pequeno território, cabe muita beleza. O interior do país tem paisagens lindas como essa. São montanhas e paredões de rochas. É um cenário incrível. Seguimos rumo ao sul, para uma região perto do Azerbaijão. A fronteira da Armênia, com o país vizinho, foi fechada nos anos 90 por causa de uma disputa de território. A gente tem que ficar por aqui, porque a partir dessa cancela já começa uma zona de segurança. A gente está a cerca de um quilômetro da fronteira com o Azerbaijão. Aquelas montanhas lá ao fundo já fazem parte do país vizinho. Essa é uma zona proibida e só quem tem autorização especial é que pode passar. Nosso destino é a província de Siunic, na vila de Kintzoresk. Mas não viemos aqui atrás de uma cidade. Pelo menos, não uma cidade como as de hoje em dia. Repare neste vale. Com costas rochosas, cobertas de verde e, ao longe, muitos pontinhos escuros. São cavernas, todas escavadas pelo homem. Aqui era uma vila e chegou a ter 1.800 cavernas. Famílias inteiras viviam nesses buracos, escavados nas rochas. Kintzoresk chegou a ser a maior cidade dessa região da Armênia. Hoje é difícil imaginar uma pessoa vivendo no alto da montanha e num lugar como esse. Mas essa não é uma história muito antiga, não. Até os anos 70, ainda tinha gente morando nas cavernas nessa região do sul do país. Mas antes de mostrar como era a vida nessas casas esculpidas nas montanhas, vamos à nova Kintzoresk, encontrar os antigos moradores. A vila foi construída nos anos 50 pelo governo de Moscou, já que, na época, a Armênia era uma das repúblicas socialistas soviéticas. E parece ter parado no tempo. A rotina simples, sem pressa, perto da natureza, deve ajudar a prolongar a vida dos moradores. Aqui nesse vilarejo é comum encontrar pessoas que viveram nas cavernas. A gente acabou de conhecer a dona Rosa e ela está nos contando que nasceu numa caverna, morou lá até a idade de casar. Todos esses senhores aqui também moraram nas cavernas. Eu perguntei para eles, era melhor naquela época ou está melhor agora? E esse aqui disse, não, era melhor naquela época. Eu perguntei, por quê? E ele disse, porque a gente era jovem. Convidamos os amigos para serem nossos guias e mostrar o lugar onde viver. Eles topam. Mas não parece que estão brigando? Estão mesmo. Mas todo esse debate é só para decidir qual é a melhor estrada. Rodamos poucos minutos e já estamos fora do vilarejo. Os atuais moradores do local nos dão as boas unhas. Ah, não, é uma cobra. Olha, vai ter uma subida. Seguimos por caminhos estreitos, ora no meio da mata, ora contornando a montanha. Não é uma trilha fácil, viu? Muita subida, tem pedras também, a gente corre o risco de escorregar. E a gente está do lado de um penhasco. Mas esse era o caminho que as pessoas naquela época faziam todos os dias. Para os três amigos, parece moleza. A vida nas montanhas fortaleceu as pernas. O mais novinho da turma tem 67 anos e o mais velho, 86. Mas eles sobem e descem as ladeiras como meninos e sempre voltam aqui para matar a saudade. O seu achote vai agora nos mostrar a casa dele. Foi nessa caverna aqui que ele morou até os 40 anos de idade. É um espaço apertado onde ele vivia com os pais e mais três irmãos. No chão, ainda estão os buracos usados como fornos para cozinhar as refeições. Na casa do seu achote, o único cômodo servia de cozinha e de quarto. Eu perguntei onde é o banheiro. E aí ele estava me dizendo, o banheiro é lá fora. Tudo que a gente tem aí fora era usado como banheiro. Pergunto qual é a melhor lembrança que eles têm da época em que viviam aqui. E uma nova briga se inicia. Eles estão discutindo aqui, tentando lembrar as datas. É um tempo todo assim. A discussão só para quando o telefone toca. Quer dizer, os homens da caverna, agora falando celular. Cavernas, montanhas, penhascos, para onde quer que se olhe. Em alguns lugares, as rochas formam paisagens impressionantes. Como aqui. Esse imenso paredão parece até que foi esculpido pelo homem. Mas tudo isso é obra da natureza. O lugar é chamado de Sinfonia das Rochas. Lembra os tubos de um órgão comum nas antigas catedrais. Uma obra de arte. Criada a partir de uma erupção vulcânica e desenhada pela água e pelo vento durante milhões de anos. O povo daqui costuma dizer que Deus criou o mundo em seis dias. E que no sétimo dia, pegou todas as pedras que sobraram e jogou sobre a Armênia. É uma brincadeira, é claro. Mas pedra por aqui é o que não falta. Nessa nação erguida sobre rochas, a fé transforma montanhas. Esse país tão pequeno tem mais de duas mil igrejas. E muitas delas foram construídas em lugares estratégicos. Esse aqui deve ter sido escolhido pela beleza. Os templos surgem nos lugares mais improváveis. Mas todos escolhidos a dedo. Como o mosteiro de Tatev. Um dos mais belos exemplares da arquitetura da Armênia. O monastério que começou a ser construído há mais de mil anos, fica na beira de um penhasco. E essa é considerada uma das vistas mais bonitas do mundo. O templo parece se equilibrar na extremidade da montanha. E diante dele, o vale de tirar o fôlego. Hoje, a ousadia dos construtores do passado tem concorrência. Para chegar ao mosteiro, não é mais preciso enfrentar uma trilha entre as montanhas. Esse é um dos maiores teleféricos do mundo. Tem quase seis quilômetros de extensão. E é tão grande que a gente nem consegue ver o fim. A bordo do bondinho, o trajeto dura 12 minutos. E o caminho já enche os olhos. Uh! Do ponto mais alto, são 320 metros até o chão. É um passeio silencioso. Um sobrevoo. Como o das aves que nos dão as boas-vindas nas cavernas de arena. Esta é a caverna dos pássaros. Uma descoberta, feita aqui há poucos anos, surpreendeu cientistas do mundo todo. Foi aqui na entrada da caverna que os pesquisadores fizeram a descoberta arqueológica mais importante da Armênia. Ali, naquele buraco, eles encontraram um dos sapatos mais antigos do mundo. De 5.500 anos atrás. O sapato está hoje num museu da capital, Erevan. E nem parece um modelo tão ultrapassado assim. É uma peça de couro costurado. Muito parecida com os calçados feitos ainda hoje nas vilas rurais da Armênia. Quem encontrou o sapato foi esta jovem arqueóloga. Diana explica que o ambiente seco, frio, com temperaturas praticamente constantes, ajuda a preservar o passado. E as escavações em arena ainda têm muito a revelar. Nós não sabemos quase nada sobre esse período. Então, tudo que a gente vê aqui é muito novo e muito importante para entender como era a vida do homem daquela época. Hoje, a vida no interior do país depende da chegada dos turistas. E é para eles que estas senhoras preparam as delícias da culinária armênia. Não deu para resistir à tentação de experimentar este pão diferente, feito em casa, pelas mulheres da vila. Vou provar agora o pão. Vamos ver como é que é. É um pão doce e tem um recheio de nozes. Um pão desse custa 2 mil dramos, cerca de 11 reais. E com a nossa equipe, ela já conseguiu um dinheirinho. O Mosteiro de Guerrar é um dos pontos mais visitados pelos turistas que vêm à Armênia. E os fiéis que chegam aqui também buscam as graças de uma fonte milagrosa. É uma água cristalina que jorra aqui dessa parede sem parar. Ninguém sabe explicar porquê, nem de onde ela vem, mas para os armênios, essa água aqui faz milagres. Seu Gaguique veio com toda a família. Eles rezam pelo sucesso dos filhos, prestes a entrar na universidade e pela saúde da avó, que está muito doente. Guerrar é um mosteiro com quatro igrejas geminadas, todas de pedra, escuras e frias. É por aqui que a gente chega a uma das capelas. A sensação é de estar entrando numa caverna. A temperatura é até bastante diferente aqui, faz um friozinho. Essa igreja foi escavada na rocha por monges aqui da região há 800 anos. E o resultado é esse aqui. Uma construção surpreendente e o que eles conseguiram aqui também foi uma acústica perfeita. São apenas cinco vozes, mas parece que a gente está ouvindo dezenas de pessoas. É impressionante. O som realmente preenche todo o espaço. Eu pergunto aos cantores qual é a sensação de cantar em um lugar como este. Eu sinto uma paz de espírito muito grande. É como se eu tivesse uma conexão com Deus. Na igreja, esculpida na pedra, o som parece vir do céu. As águas quentes que brotam a mais de 2 mil metros de altura curam doentes do mundo todo. E o imponente Monte Ararat. Aqui, segundo a Bíblia, teria encalhado a Arca de Noé. É daqui a pouco. O som da sanfona é a trilha sonora para quem para na estrada para admirar a montanha lá no horizonte. É o Monte Ararat. A enorme montanha pode ser vista de vários pontos da Armênia. Segundo a Bíblia, foi no topo do Monte Ararat que a Arca de Noé encalhou depois do dilúvio. O Ararat é um símbolo do país, mas que hoje os armênios só podem admirar à distância. É que o monte já não fica mais na Armênia, mas no país vizinho, na Turquia. Os armênios perderam a montanha e parte do território durante as invasões dos turcos. Hoje, a fronteira entre os dois países é fechada. Apesar das disputas, esse continua sendo um cenário bíblico. Os armênios acreditam que, depois do dilúvio, foi nessa região que Noé plantou as primeiras vinhas. E até hoje, as uvas continuam a ser cultivadas aqui no vale do Monte Ararat. Aos pés da grande montanha fica o mosteiro de Korvirat, de onde se tem a imagem de cartão postal mais famosa da Armênia. Pode-se dizer que aqui surgiu uma das maiores diferenças entre os armênios, que são cristãos, e os seus vizinhos turcos, muçulmanos. Antigamente, esse lugar era uma prisão. E foi nessa cela, aqui embaixo, que São Gregório, iluminador, um dos santos mais populares aqui da Armênia, ficou preso. Hoje, esse é um dos pontos turísticos mais visitados do país. A gente pode descer aqui, por essa escada. Uma pessoa de cada vez. É uma escada estreita e vertical. É até meio complicado descer aqui. E foi nesse espaço pequeno, sem janelas, que São Gregório passou 13 anos. E, segundo a história, sobreviveu a pão e água. São Gregório só teria saído da prisão porque conseguiu curar o rei da época de uma grave doença. E o rei, agradecido, converteu todo o país. A Armênia foi a primeira nação no mundo a adotar o cristianismo, antes mesmo dos romanos, no ano 301. Hoje, quase toda a população do país segue a Igreja Apostólica Armênia. Eles têm o próprio Papa. E esse lugar aqui é o Vaticano dos Armênios. Itmiazim é a sede da Igreja Armênia. Nas missas, os ritos lembram as cerimônias católicas. Mas na hora de sair da igreja, ninguém dá as costas ao altar. Os armênios são cristãos fervorosos, como Dona Vartuch. Eu não peço para Deus me transformar numa rainha, mas tudo o que eu peço, Ele me dá. A fé ajuda a olhar para o futuro num país que não esquece o passado de tristezas. Esse é um dos monumentos mais importantes da capital. Ele foi construído para que um capítulo trágico da história desse povo não seja apagado. Há quase um século, um milhão e meio de armênios foram mortos pelos turcos otomanos. Esse lugar é uma homenagem a todas as vítimas. E também um símbolo da luta dos armênios, para que o mundo reconheça que o que aconteceu foi um genocídio. Famílias inteiras foram expulsas de casa e obrigadas a atravessar o deserto a pé. No caminho, morriam de fome, de sede, de cansaço. Ou eram assassinadas. Os sobreviventes se espalharam pelo mundo. Hoje, dos 10 milhões de armênios, 7 milhões vivem fora do país. Os irmãos Michel e Didier nasceram na França. O avô deles tinha apenas 12 anos na época do massacre. Eu estou muito emocionado. A gente não pode esquecer o que aconteceu, porque corre em nossas veias, em nossa essência. Sem o Ararat, o ponto mais alto do país é o Monte Aracates. Seguimos para lá. No caminho, um grupo de senhoras chama a nossa atenção. Sorridentes nos mostram o que estão colhendo. Olha só o tamanho do cogumelo que elas acabaram de encontrar aqui. Olha só. E aqui, nessa região, elas vivem disso. Elas pegam cogumelo, flores e vendem. Seguimos viagem. E a estrada vai ficando cada vez mais estreita e sinuosa. Chegando no alto da montanha, a paisagem começa a mudar. A gente já vê neve. Esse gelo aqui nunca derrete. As brincadeiras, para quem vive num país tropical, são inevitáveis. Não congela. No ponto mais alto da montanha, a altura chega a 4.090 metros. E diz uma lenda aqui na Armênia, que o Monte Aracates e o Monte Ararat eram irmãs. E que as duas montanhas disputavam qual era a mais bonita. E no fim das discussões, sempre choravam. Segundo a história, é por isso que se formou esse lago aí embaixo. Um lago de lágrimas. Hoje não está um dia muito frio, não. A temperatura aqui está em torno de 5 graus. E agora a gente vai provar uma sopa que é servida. Aqui é muito típica, que é preparada especialmente para enfrentar o frio dessa região. O nome da sopa é racha. A sopa é servida assim, nesse prato de cerâmica, aqui embaixo tem brasa. E ela é feita, olha só, com um joelho, perna, pé de boi. E fica cozinhando por muitas horas, até formar um caldo bem grosso. E tem um jeito todo especial de comer. O Xé, nosso guia, nos ensina a tradição. Os temperos, sal e alho, são colocados a gosto, pelo próprio freguês. Depois, o pão é esfarelado dentro da sopa. E a sopa a gente come assim, com as mãos. E de barriga cheia, deixamos as montanhas geladas para trás. E rumamos para um dos destinos de verão preferidos dos armênios. Num país sem litoral, a Praia dos Armênios fica nas alturas, a 1.800 metros de altitude. Olhando assim, até parece mar. Esse é o Lago Sevan, o maior lago dessa região do planeta. A Praia dos Armênios tem água doce, cristalina e gelada. O Lago é duas vezes maior que Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E mesmo no verão, a temperatura da água não passa dos 19 graus. Bem diferente do que encontramos em Germuque. A terra das águas quentes fica ainda mais alta, a 2.100 metros de altitude. Pegamos um caminho entre pastagens, rios e cheio de imprevistos. Os dois carros que levam nossa equipe encalham em um mesmo lugar. Na nossa sorte, alguns turistas seguem na mesma direção. A gente conseguiu carona com esse outro jipe aqui, então a gente vai seguir viagem. Vambora? A trilha continua difícil, cada vez mais encharcada até o nosso destino. Este ponto onde a água aflora do chão. É uma hidromassagem natural no meio das montanhas. Uma água morna e com poder de cura. A menina veio da Rússia. Ela está fazendo um tratamento para as articulações e diz que já consegue até subir escadas. A água de Germuque atrai gente do mundo todo. Nessa galeria, quem chega traz o copo para um brinde à saúde. Aqui a água já sai quente e com temperaturas diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a de 45 graus. Dizem que nessa temperatura, a água faz bem para o estômago e também ajuda a controlar a pressão alta. A água de Germuque é uma das mais enriquecidas do mundo. É o que diz o diretor desse spa. A água daqui tem mais de 60 tipos de sais minerais. E em cada temperatura, uma propriedade diferente é ativada. A médica Ana, que mora nos Estados Unidos, resolveu testar a amassagem nas gengivas. E diz que já ajudou a controlar os sangramentos. Essa é a minha terceira sessão. Eu acredito que as doenças começam com um processo inflamatório. E essa água é anti-inflamatória. É um banho de saúde. O delicioso pão assado no fundo da terra, as coloridas frutas orgânicas e a hospitalidade do povo que adora receber visitas. Veja a seguir. A agitação no Ninho das Cegonhas não deixa dúvidas. Mas é primavera na Armênia. Época do nascimento dos filhotes. E para os armênios, uma casa com cegonhas é uma casa de sorte. Nessa, a movimentação fica por conta das mulheres que mantêm viva uma tradição de milênios. A produção do lavache, o pão típico da região. Sentadas no chão, elas põem a mão na massa. Abrem várias vezes, até deixá-la fininha como uma folha. Depois, a massa é colocada sobre essa espécie de travesseiro. E de um golpe só, é lançada contra a parede de um forno aberto no chão, o tunir. Rapidamente, ela estufa, descola da parede. E em segundos, o pão está assado. É um trabalho em equipe. No interior do país, as mulheres costumam se reunir assim, numa casa, para fazer o lavache. Cada uma tem uma tarefa. E cada vez que elas se reúnem, elas chegam a fazer até 500 pães, como esse aqui. E é impressionante a habilidade dessas mulheres para abrir a massa. Olha só. A massa fica bem fininha, sem rasgar. As mulheres explicam que os pães podem ser armazenados por meses e continuam com o mesmo sabor. Eu me candidato a ajudante. Está dizendo que tem que fazer com força. Ela, com 78 anos, está me dizendo que eu tenho que fazer com força. Como abrir uma massa de pizza, mas ela fica muito mais fina. Não achei que fazer pão podia ser tão difícil. Eu preciso muito treino para fazer um lavache com a mesma habilidade dessas mulheres. No mercado central da capital, pilhas e mais pilhas de lavache se amontoam à espera dos clientes. Para os armílios, uma mesa sem pão não está completa. É um alimento cheio de significados. Esse pão no ombro aqui significa prosperidade, que é o que elas estão desejando para a gente. É, sim. Passear pelo mercado é uma tentação. Doces de todo tipo estão à venda. A maioria de frutas secas. Tem laranja recheada com nozes, tâmaras com amêndoas. Os amêndoos levam a sério essa história de que a gente come com os olhos. A Satique, dona dessa banca, mostra toda orgulhosa as bandejas que ela faz. Ela vai mostrar agora como é que se faz uma flor com a maçã seca. Ela vai colocando as pétalas, passando a linha. Em um minuto, ela fez uma flor de maçã. Sobremesas que parecem obras de arte. Para lá de diferentes. Queria mostrar para vocês esse doce aqui. Esse aqui é o sujur, feito de nozes e envolto nessa cauda de frutas. As cores das frutas e dos legumes da Armênia impressionam. Olha só, é difícil entrar aqui e não provar nada, porque eles estão sempre insistindo para a gente experimentar as frutas. E o país produz com fartura, cerejas, morangos. Os armênios garantem, aqui eles não usam nenhum agrotóxico. Para mim, ele está me dando um presente aqui, olha só. Uma caixinha cheia de morangos. E não é só a estratégia de venda. É também a prova da hospitalidade dos armênios. Faz questão de me dar mais um presente, olha só. Uma bandejinha com frutas secas. Eles nos oferecem de tudo. Aqui é uma vodka feita em casa, com damasco. Armênia e Brasília. Vamos brindar. Armênia e Brasília. O dono da bebida vira o copo de um só gole. Mas eu... Forte. E antes de deixar o mercado, Julieta, a dona da Banca dos Morangos, nos convida para conhecer a casa dela. E no dia combinado, somos recebidos como velhos amigos. Como você está? Tudo bem? A pequena plantação que sustenta toda a família fica nos fundos da casa. Julieta chega a colher 50 quilos de morango por semana. Ela rega os morangos com água do poço e só. E eles crescem assim, bonitos assim. Ela e o marido dividem a casa modesta com os dois filhos, as noras e os três netos. Mas apesar das dificuldades, não vimos tristeza por aqui. Na hora de preparar o almoço, Julieta organiza um mutirão. Enquanto o marido e os filhos pilotam a churrasqueira, as mulheres mandam ver na cozinha. Churrasco pronto, mesa posta. Essa aqui é a prova da hospitalidade do povo armênio. É uma família simples, mas olha só a mesa, né, que eles prepararam para a gente. É um banquete. Baria rojá, mona tia. Ela está dizendo bom apetite. Baria rojá. Baria rojá. Como não se sentir em casa? Então, um brinde à Armin. Baria rojá. Disciplina e persistência. Nas escolas públicas, as crianças aprendem três idiomas. E o alfabeto das pedras gigantes, homenagem à história de um povo. É daqui a pouco. Um nó atrás do outro e com uma rapidez que até embaralha a visão. Mãos de mulheres trançam os fios que formam legítimos tapetes armênios. A técnica é a mesma, usada há séculos antes de Cristo. E olhando assim até parece fácil, né? Elas são rápidas. Vamos ver. A dona Piruzi, que faz isso há 40 anos, vai me ensinar como é que se faz o legítimo nó armênio, né, dona Piruzi? Um fio de cada vez. E dá um nó. É uma espécie de um ponto de crochê. Tecer um tapete exige habilidade e concentração máxima. Uma distração pode estragar o desenho. Para fazer um metro quadrado, é preciso dar 160 mil nós. Um mês de trabalho. Não é nada fácil. Vou tentar fazer mais uma vez. Qual é o fio que eu pego? Esse. Agora dou uma laçada. Ok. Uma laçada. É, agora sim. Agora você faz o legítimo nó armênio. Agora ficou bom, não ficou? Dona Piruzi aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó. E na fábrica, ela agora trabalha com as novas gerações da família. A filha e a nora. Oito horas por dia. Quanto mais rápidas as mãos, mais dinheiro no bolso. O salário depende do número de nós. Em média, as funcionárias desta fábrica ganham 700 dólares por mês. Cerca de 1.600 reais. Dona Piruzi desconversa. Não fala quanto ganha. Pergunto, então, qual é a sensação de ver um tapete pronto. A gente vive esperando o próximo nó e o que vai acontecer com o desenho. E de nó em nó, a gente vai vivendo o tapete. A cultura é o orgulho dos armênios. Assim como a educação. O regime comunista deixou como herança escolas públicas de alto nível. Onde os alunos aprendem não só nos livros. As aulas de xadrez fazem parte do currículo escolar. O movimento das peças no tabuleiro ajuda as crianças a traçar estratégias para a vida. Para o futuro, diz o professor. Na Armênia, xadrez é coisa séria. É um esporte nacional, que por aqui só tem um grande concorrente. E os ídolos dessa garotada são bem conhecidos por nós. O aprendizado de línguas também desafia o raciocínio dos alunos. Nas escolas, as crianças têm aulas de armênio, russo e inglês. A partir dos seis anos de idade, elas começam a ser alfabetizadas nessas três línguas. O que significa ter que aprender três alfabetos diferentes. Peço para a Mônica escrever uma palavra nos três idiomas para a gente ver as diferenças. Ela acabou de escrever o nosso nome aqui em armênio, russo e nosso alfabeto ocidental. Nessa turminha de uma escola pública da capital, problemas de disciplina simplesmente não existem. Quem quer falar precisa primeiro levantar as mãos e depois ficar em pé. E o rigor parece funcionar. Eu estou perguntando para ele se não é muito difícil aprender três línguas ao mesmo tempo. Ele está dizendo que nenhuma delas é difícil. Para a gente, só o armênio já é bem complicado. São 39 letras. Os armênios criaram o próprio alfabeto há 1.600 anos. A língua, a escrita, tiveram um papel fundamental na história desse povo, marcada por lutas, invasões e resistência. O alfabeto ajudou os armênios a permanecerem unidos. Graças a ele, a nação conseguiu preservar a identidade tantas vezes ameaçada. Para o povo armênio, não são apenas letras. Este é um exército formado por 39 soldados. Nas feiras da Armênia, o que restou do comunismo está à venda. Veja a seguir. Armênia. O país das pedras. O berço do cristianismo. Onde a população se considera descendente de Noé. E sabe como se reconhece um legítimo armênio? Pelo sobrenome. Sempre termina em Iã. Significa filho de. Como o seu mochecha no bar iã, morador das cavernas. A Julieta, Cátia Durian, que planta morangos. A dona Piruzi, Chá Kian, que desce tapetes e todos os outros personagens que você conheceu nesse programa. Gerações que cresceram no regime comunista e agora ainda estão aprendendo a viver num mundo novo. Com o fim da União Soviética, a Armênia entrou em crise. Sem emprego, muitas pessoas passaram a vender nas ruas o que tinham dentro de casa. Foi assim que começou essa feira. Hoje, o maior mercado de artesanato do país. A vernissagem movimenta o centro de Erevan nos fins de semana. Aqui, o que sobrou do comunismo também está à venda. Essa nota aqui é de 10 rublos. Na época do comunismo, com uma nota como essa, dava pra viver uma semana. Agora ela é vendida aqui por menos de um real. Muitos desses vendedores já tiveram outras profissões. Hoje, o arquiteto faz bonecas de pano. E o engenheiro mecânico constrói esse instrumento aqui, que se parece com uma flauta. Esse aqui é o duduk, um dos instrumentos mais típicos da Armênia. E o seu Senvel faz esses dudukes artesanalmente há 15 anos. Seu Senvel explica que o duduk traduz a alma do povo armênio. Um som, ao mesmo tempo, triste e emocionante, como a história desse país. Música 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 Amém.